Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o quadro Minha Pilha do Ministério dos Quadrinhos. O quadro no qual eu mostro os quadrinhos que eu não li, mas que eu já tenho. Ou seja, eu vou mostrar a minha pilha de leituras futuras, né? Que tem diminuído, não sei, né? Ela tem andado, não tanto com a velocidade que eu gostaria que ela andasse, né? Durante um tempo eu fiquei mais comprando do que lendo por causa do trabalho, eu não tinha tanto tempo pra ler, e acumulou bastante coisa e bastante coisa legal. Basicamente o que eu vou mostrar pra vocês hoje são quadrinhos da Vértigo, né? Quadrinhos mais contemporâneos da Vértigo, né? Que tem o selo Vértigo na capa, né? A maior parte deles eu já li até certa parte. Já li até certa parte, né? Esses volumes aqui que não foram lidos ainda, então é possível até que quando o vídeo for lá já tenha adiantado um pouco, tenha diminuído essa pilha aqui. Vamos começar por Art Ops. Art Ops é um quadrinho, até que eu tirava o saquinho, é um quadrinho que tem a arte do Michael Alred, que é um cara que trabalhou com o Dan Slott no surfista prateado e fez um trabalho primoroso lá. E é um quadrinho sobre arte pop, sobre arte contemporânea, né? As obras de arte ganham vida, né? A Mona Lisa é uma personagem importante nesse quadrinho aqui, né? Ela aparece e o primeiro volume, confesso a vocês, não foi dos que me chamou mais atenção, né? Mas, assim, é uma história, assim, tranquilinha, né? Uma história legalzinha de se ler e que tem a arte do Alred, que a galera já conhece como é. Bom, vamos agora para o próximo, que é o Tom Strong. Tem três volumes aqui que eu não li. O Tom Strong, a criação do Alan Moore, na verdade não sai originalmente pela Vertigo, sai pelo selo ABC, que depois é comprado pela Vertigo. E esses encadernados aqui têm algumas histórias do Alan Moore, mas já aparecem outros escritores, né? Como Michael Moore, o Joe Casey. Então, assim, aqui já não é mais puramente Alan Moore, né? Nem os próximos, né? Os próximos o Alan Moore nem está presente, né? Nas histórias. O Tom Strong é uma passagem muito legal, dá uma homenagem àqueles heróis espaciais da literatura pulpa, né? Não só espaciais, espaciais é errado, né? São aventureiros do pulpo, né? O espaço pode aparecer uma edição ou outra, mas não é bem isso. São esses heróis, assim. O que mais me lembra um pouco é o Martin Mystery da Bonelli, contemporânea. Só que esse aqui tem uma pegada um pouco mais super heróica que o Martin Mystery, né? E é o Alan Moore mostrando como escrever quadrinhos numa certa tradição americana sem desconstruí-la, né? Inclusive, ele já falou isso, né? Que ele acha que a galera foi por um caminho de desconstrução e não é o caminho que ele desejava quando fez o Watchmen, né? O Watchmen mostrou... É uma obra valiosa, mas não é que todo mundo tinha que fazer aquilo, muito menos fazer com menos talento, né? Então aqui, isso aqui tem, sei lá, tem um robô, tem um gorila falante. São histórias desse tipo, né? É a família Strong, né? É bacana, assim. Eu, particularmente, os volumes que eu li do Alan Moore, né? Eu gostei bastante. Esses aqui estão aí à espera para serem lidos, né? Tem uma coisa aqui que eu não me perdoa para não ter lido ainda e que vai ser lido logo, que é Astro City, no número 7, A Era das Estrelas, no volume 2, né? Eu gosto muito de Astro City, muito, muito, muito. E aí fico deixando para depois, para ler isso aqui, cara. Eu gosto, eu sou fã do Kurt Bus, que a galera sabe, né? Dos que saíram no Brasil. Acho que esse é o único que falta. Acho não, esse é o único que falta para ser lido. É a continuação do volume anterior. Isso é raro em Astro City. Normalmente as histórias são auto-pontidas, mas esses aqui são dois volumes que têm uma história só, né? Gerada em... que gira em torno de dois irmãos. O Xerife da Babilônia, volume 2, então não foi lido ainda. É um dos quadrinhos recentes da Vertigo, é o mais bem falado. Tom King, de Mitch Gerards, que fala sobre um policial durante a ocupação do Iraque, investigando o crime. Sala Imaculada, os últimos dois volumes. O primeiro volume foi o trabalho da Guilherme Simone, que eu mais gostei até hoje. Ela é uma autora que não me chama a atenção, mas o primeiro volume me fisgou. Me fisgou, me deixou curioso. Tem também Lua do Lobo, do Culemban na Vertigo, né? O tema é entregue, né? É Lobisomem, é um cadernadinho só, publicado aqui. Suicidas do Libermerro, saíram as duas minisséries, né? Em dois cadernados, mas como não foi lido ainda, né? O Libermerro, ele faz o roteiro e a arte. A arte dele é aquela que a galera já conhece, né? Que já escreveu, que já desenhou aí, desenhou um coinga, que eu lembro, né? Que foi bem bacana, né? Uma história que eu achei bem interessante. Um traço que eu achei bem interessante, né? Aqui tá legal, mas não tá no ápice dele, não. Anfall, que é um quadrinho que brinca um pouco com essa cultura de internet agora, né? Que brinca um pouco com esse mundo contemporâneo ultracompetitivo, né? Um bilionário da internet. Ele anuncia que vai dar, doar toda a sua fortuna após a sua morte pra 140 pessoas que ele escolheu aleatoriamente, né? Mas cada... se um morrer, os outros ganham mais, né? A fortuna vai ser dividida em partes iguais. Ou seja, começa a briga, né? Começa a briga entre eles, né? Quem pode confiar em quem? Eu li o primeiro volume, legalzinho, né? Vamos ver agora os dois, né? Coffin Hill, que é uma história de bruxas, cara. De verdade, isso aqui, desses novos da Vertigo, foi o que eu menos curti. Então tá aí, acho que eu vou enrolar um pouco pra ler esses volumes 2 e 3. E termina aqui, né? O Unfollowed também termina esses volumes. E tem o Lúcifer, o primeiro volume da nova série, né? Todos que saem a série clássica aqui, do Mike Carey, mas essa daqui é a nova, né? É a recente, é o primeiro volume da recente, né? Que é escrito pelo Holly Black, que é uma autora. Não é nem uma... falei Holly Black, falei um autor, mas é uma mulher, né? É a mulher que escreveu As Crônicas de Spider-Rick. Bom, de todo modo, eu não... nunca li o trabalho dela, assim. E não... 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 não liguei isso aqui pra ler ainda, né? Vamos ver se é legal, se não é. Eu tenho muita qualidade quanto o Carey. Na verdade, o Carey já li o primeiro volume e realmente é muito bom. Bom, tá aí. São esses os quadrinhos que eu queria mostrar. Essa é a minha pilha de leituras. Peço desculpa por alguma imprecisão. Esse é um vídeo que eu faço sem roteiro. Vocês podem ver aqui, né? É um vídeo no qual eu pego os quadrinhos da minha pilha e mostro e converso um pouquinho com... atendendo o pedido da galera que falou que queria um... que eu mostrasse a minha coleção. Então, qualquer imprecisão, qualquer erro, eu peço desculpa e bota aí... bota aí nos comentários que eu... se tiver alguma coisa, eu boto errado na descrição. Então, agradeço. Peço que você gostou. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Abração e até o próximo vídeo.